Opa, comeca! Opa, comeca! o que é que é que é que? Garoto? Vou te ver, eu! Tão amando nessa beca! Annuncie aqui! Annuncie aqui pra quem, annuncie aqui pra quem. Nao, cá benzo vai alto! Dejando! Então é que música... É o que ouviu! Não vai lutar, não vai lutar, não vai lutar! Não vai lutar, não vai lutar! Pare, pare, pare! A maneira como a torina sai! Tio, não vai lutar! Que isso, que isso! Não, não, não. Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto